Música Olá, boa tarde pra você. Seja bem-vinda sempre, sexta-feira, pra gente já se programar pro que tem de bom pela cidade no fim de semana. E pra você que quer cultura e entretenimento com as melhores entrevistas, aqui, é claro, é o melhor lugar. Então fica com a gente, que tem muita coisa boa pra te contar. E de quebra, a gente já entra aí no ritmo do samba, é já já, porque o Giro Cultural tá começando. Música E a gente já vai começando com o tema de criança. De forma bem divertida e trazendo uma linguagem infantil, o grupo Tearte apresenta a peça Um Fantasma para a Sua Majestade. O espetáculo faz parte da décima mostra de teatro do Amazonas e conta a história da reconstrução de um palácio que se encontra em decadência. Não é mesmo, turma bonita? Sejam bem-vindos. Mais uma vez, aqui no Meio Dia em Revista. Primeiro eu vou conversar com os atores, não é? A Dóris, que esteve aqui no Dia do Teatro, que a gente fez essa homenagem. O Valderes, tudo bom? Tudo bom. Elamis. O Willamis Torres. O Willamis, tá certo? E? Sou a Dina Silva. Dina. A Dina tá aqui de quê? O que que é? O Grilo. O Grilo. E, Val, não é? São só vocês quatro, né, que fazem parte. Conta um pouquinho, qual que é a história, Valderes? A história se passa dentro de um palácio, né, um rei decadente. Ele tá num delírio em que conversa com o Grilo, um cachorro e um cão. Imagina. Uma gata. E aí eles criam uma historinha de um fantasma que vai tentar devolver ao rei a bravura, a alegria de viver. É um pouco o que nós estamos vivenciando. Porque Álvaro Braga escreveu isso na década de 80. E Álvaro Braga era jornalista também, era produtor de TV. Então, homenagem a Álvaro Braga que nós estamos voltando com esse espetáculo maravilhoso. Mas eu converso com os meus gatinhos e meus cachorrinhos. Então, eu tô na vibe da majestade. Não é delírio. Não é delírio. Então, todos nós temos essas vibes, né? Então, a gente quer mostrar que, na verdade, além de ser os animais, a gente fica em depressão. Mas, se a gente tiver uns amigos ao redor, a gente acaba melhorando a nossa vida. A gente, a indecadência, a gente volta a ser o que era. É só pra criança? Eu tô achando que não, não é? Esse espetáculo, muitas das vezes, o colorido traz essa ideia de criança. Mas ele é livre. Da criança que tem dois, três anos, a criança que tem oitenta, noventa, cem anos. Essa é a criança que a gente tá buscando. Dóris, fala um pouquinho do teu personagem. Ah, deixa eu falar um pouco da gata. A gente atua bastante juntos, eu e o Willams, né? O Cãozinho e a Gatinha. A gente trabalha bastante em cena. Tem cena de dupla, tem cena que tá o quarteto. Muito legal. E a gente bola um plano super legal. Na cena é só tramando coisa. É só traquimice. Daqui a pouquinho a gente vai assistir um pedacinho, né? Willams, conta um pouquinho o que esse cachorrinho afronta. Ah, o Cãozinho, ele é muito rico em sentimentos. No caso, ele cativa toda a turma em uma ideia que vai ajudar a recobrar a alegria de viver do rei. Então, tudo isso é uma questão de parceria, amizade, o significado simplesmente da humildade em si. E tudo isso ajuda a criança a desenvolver a mente. É um instrumento de ensino. Ah, e para os adultos também, porque aqui falta às vezes muito essa solidariedade, essa amizade. Sim. Não é verdade? É verdade. E educando as crianças para que a gente tenha adultos melhores. Não é, seu Grilo? Isso mesmo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Grilo, né? O serviçal ignorante do rei. Isso, Dina Silva. E ignorante do rei puxa saco. Então, como meus companheiros acabaram de falar, é uma história realmente maravilhosa, né? É uma história que busca amizade, busca união. E isso que a peça faz com que as crianças, elas entrem nessa imaginação, nessa fantasia. E é muito bom. E eu já fiquei curiosa, eu vou pedir então só para vocês deixarem o microfone aqui e encenam aí um pedacinho para a gente, tá bom? Eu vou aqui para o cantinho, tá bom? Ah, majestade! Majestade! Socorro, majestade! O que foi? Diga, diga! Faz, o que? O que aconteceu, Grilinho? O que você está vendo? Fantasma! 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 Grilo, vem aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não quero ver, eu não sinto o Grilinho. Gostaria de saber como é que você viu o fantasma. Conte para a gente. Onde você está vindo? Eu vi lá. Lá? Lá? Não, 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 não. Ali! Eu vi ali, eu vi ali. Não, 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 não. Mas você está vindo ali. Não, 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 não. Eu estou com medo. Eu não creio que eu falei logo! Peguem uma água pra esse tiro rápido! Vai lá com ela, vai! Eu tenho medo! Vai com ela! Vão lá! Vão lá! Vão lá! Não pude, eu tô indo de medo! Calma! Calma! Pega! Já que estamos lá sós, mostre pra mim onde você viu esse fantástico! Ele tava caminhando! Ele veio na direção do corredor majestade! E daí? Eu tenho um grito! Mas como é que foi esse grito? Eu vou! Eu tô com medo! Água! Água! Vamos atrás de casa! Água! Brilhinho, você teve que foi um pesadelo! Não tive o ferradeiro! Foi um fantasma que eu vi, eu juro! Mas esse fantasma? Será que ele vai existir? Então, venham conferir no dia 15 de outubro, sábado! Com duas sessões! Às 18 e às 19 horas! No Centro Cultural Caminho das Artes que fica lá na rua Prejo José dos Inocentes ao lado ali do pássio da antiga prefeitura! Então venham assistir... O Fantasma para a Sua Majestade! É! Muito bem! Nossa, que legal! Meus parabéns! É sempre um prazer recebê-los! Sexta-feira é sempre bom receber tantos grupos de teatro como a gente conversou da outra vez Parabéns pelo espetáculo Parabéns pelo trabalho! Voltem sempre! E aí, convite feito para o meu telespectador do meio-dia! Obrigada, gente! Não esqueçam de ir lá amanhã a partir das 18h30 18h! Tá bom, gente? Sucesso! Obrigada! E eu vou continuar aqui o meu bate-papo Vem aqui comigo! Vamos ficar aqui em cima? Aí eu tenho aqui um fotógrafo que tem um convite muito especial lembrando que fotografia sempre encanta né gente? São momentos registrados para ficarem eternizados Quando o tema é criança, então aí é que a beleza do clique se completa Ainda na semana da criança não é que tal aproveitar uma ação fotográfica solidária seja bem-vindo, Marcelo! Obrigado! Boa tarde! Como é que foi essa tua ideia? Conta um pouquinho desse projeto Essa é a terceira ação que eu estou fazendo A primeira foi no Dia das Mães A segunda foi no Dia dos Namorados e agora no Dia das Crianças A ação tem o objetivo de fazer com que a fotografia alcance o maior número de pessoas isso de uma forma 100% gratuita A pessoa só pode ir lá e faz uma foto com o profissional e aí tem esse presente para levar para casa para emoldurar, colocar na parede e ter pelo resto da vida, né? E como que vai ser? Como que é para participar? É só chegar? Me diz o local? A data? Tudo direitinho? Dessa vez é em comemoração no Dia das Crianças Então, o público é as crianças Então, a partir de dois meses até onze anos de idade pode ir lá fotografar e daí assim, acompanhado dos pais dos avós, dos tios e aí todo mundo... O responsável, né? É, de algum responsável e todo mundo vai poder fotografar junto com a criança, né? E aí vai ser domingo a partir das duas da tarde até às sete da noite eu vou estar lá, né? no meu estúdio para receber todas... Criate, né? Isso, Criate. Onde é que fica? Na Rua Miracelva no bairro da Redenção número 5 lá Você quer deixar de repente um telefone de contato ou uma rede social para que se a pessoa tiver alguma dúvida entrar em contato com você? Isso, pode ser. As pessoas podem entrar no meu Facebook que eu estou colocando todas as informações lá que é Marcelo Sá Marcelo Sá? Isso, aí eu estou dando dicas do que levar quais os ônibus coletivos que passam próximo como chegar Então lá no meu Facebook tem todas essas informações para as pessoas irem levarem seus filhos levarem seus sobrinhos e fazer uma foto profissional A gente está vendo aí algumas fotos suas Isso, essa foi da ação do Dia das Mães que foi no Largo de São Sebastião Olha que linda! Eu sou suspeita eu amo fotografia Ah, que bom! E aí... Olha! Teve a ação do Dia dos Namorados também que foi na Ponta Negra e aí foi mais de 100 casais fazer fotos E eu te pergunto, Marcelo deve ter um diferencial muito grande em fotografar a criança, né? Isso Você disse que a partir de quantos meses? Dois meses Dois meses Então você tem que ter um olhar totalmente mágico Não é? Como é que é? Isso, e todo um cuidado, né? Porque é uma criança a criança se estressa a criança pode se assustar com flash a luz então tem todo um cuidado e eu estou preparando toda uma equipe para receber essas crianças e também com carinho muito grande, né? porque não é fotografar um adulto é fotografar uma criança e tentar passar na imagem toda essa doçura que a criança tem, né? E você vai disponibilizar no seu Facebook para a gente acompanhar depois? Sim Depois da ação eu vou estar colocando todas as fotos de todas as crianças na fanpage minha e do estúdio para as pessoas baixarem e guardarem Ah, é uma... Eu já estou curiosa para ver, é uma maravilha Ei, qualquer dia então vamos fazer uma ação com os bichinhos o que você acha? Vamos fazer depois dessa repercussão toda que teve as pessoas me deram muitas ideias falaram eu queria levar meu cachorro meu gatinho e aí assim agora não dá porque é dia das crianças mas quem sabe... Não, mas eu já vou te lançar olha gente, isso não é combinado é o seguinte eu vou te explicar nós temos aqui no meio-dia o Espaço Solidário nós somos solidários com uma ONG chamada Oba então a gente vai fazer em breve para o fim de ano uma promoção para ajudar na compra de ração e na compra de mantimento e eu estou precisando de um fotógrafo que vai me fotografar com os animazinhos para adoção você topa? topo, está fechado está feito todo mundo aqui de prova já arrumamos o nosso fotógrafo e aí Jaque obrigada eu que agradeço a causa é muito boa obrigada obrigada gente olha, parabéns obrigada estamos combinados estamos combinados então sucesso para vocês sucesso para nós na nossa próxima campanha beleza e agora gente a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais giro cultural para você e agora eu vou deixar essa negra que está dentro de mim viajar porque eu estou com a minha escola de samba aqui Vitória Régia vamos lá? boa tarde da samba quero descer aí ó dei dia em mim eu não confio e chegando a fortesia da samba recomendo Vitória Régia essa 14 de janeiro acorda minha gente tá na hora da alegria se espalhar o meu coração tá doidos rosa e vem rosa da alegria se espalhar acorda minha gente tá na hora da alegria se espalhar o meu coração tá doidos rosa e vem rosa a alegria se espalhar Vitória Régia não é brincadeira saia da frente e diva levanta a poeira Vitória Régia não é brincadeira saia da frente e diva levanta a poeira nossa acorda minha gente tá na hora batendo forte 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 ultramada 14 de janeiro a janeiro nem verde nem rosa nem lada sou roda de criança Eu sou a Bíblia a brilhar brilhar Eu sou a Bíblia a brilhar brilhar Se na frente a vida quer passar, onde a fumaça fogo também há Se na frente a vida quer passar, onde a fumaça fogo também há Vieram pelo campo dentro de mar, roendo o nosso lar Joga a mata resistir, viva o nosso ouro, a fronteira do mar Se na frente a vida quer passar, onde a fumaça fogo também há Joga a mata resistir, viva o nosso ouro, a fronteira do mar Mas a vida não pode parar E se for para dar boas gargalhadas, nada melhor do que uma comédia no gênero de teatro de rua Que acompanha os atores escalafobéticos em cena A comédia teatral inédita, maroca, pipoca, a estourada do norte Só que dessa vez você vai falecer É, vou falecer três vezes só esse final de semana Porque é sexta, sábado e domingo Ressuscitei ao terceiro dia apenas Só que eu vou contar para vocês que a maroca veio um tempo atrás Mas ela ficou passada, porque ela ficou mais baixa aqui Agora ela veio me tombar Mas que salto isso, para A última vez que eu estive aqui eu fiquei mais baixa Que a senhora, eu não posso ficar por baixo, né querida? E aí ela não quer ficar mais por baixo mesmo Que ela trouxe as três filhas com os nomes assim muito maravilhosos Apresenta para a gente Minhas três filhas, Euclitoris, Sandroveia e Carlicésia Me conta de onde é que veio tanta inspiração para nomes assim tão maravilhosos Mulher, naquela época não tinha televisão ainda em casa A gente fica pensando, marmotando coisa para ser diferente no nosso interior Eu vim do interior, como você sabe já E aí a gente quer ser o diferencial na cidade A gente põe logo o nome do filho bem estranho Que aí todo mundo na cidade fica sabendo E cadê o teu filhinho? Que veio daquela vez, que eu já esqueci o nome É o Sandorval, o Sandorval está de férias Eu dei férias para ele da trupe Porque ele estava trabalhando muito Também no cachaceiro Mas são quantos filhos, amada? Não posso revelar Meu apertume não me permite se revelar Mas é porque também vem a idade revelada O pessoal faz uma conta Melhor não, Bia, por favor Mas eu estou sabendo que a senhora está bombando Com a tua fábrica de pipoca Que está milionária Está estourada Estouradíssima A fábrica de pipocas da Maroca E com todo esse sucesso Com toda essa fortuna que eu fiz Essas pilantas, essas meliantes Estão querendo agora me matar Para ficar com a minha herança E é isso que a gente vai contar nesse fim de semana Mas gente, eu estou muito passada Mas como que filha faz isso com mãe? Pois é, para tu ver A gente pare um negócio desse E aí olha o que ela vem fazer com a gente depois Estraga nosso corpo Porque eu tenho esse corpo hoje assim É bonito, né? Já foi melhor Já foi melhor Porque essas jabas Estragaram foi tudo Mas a gente vai recuperando aos poucos Mas eu vou perguntar agora para vocês Depois que a tua mãe te deu Esse cabelo encaracolado Louro, maravilhoso A senhora vai querer tombar a sua mãe? Ah sim, eu fico pensando Porque assim, eu te vejo Dá um pouco de inveja Acho que tu fez uma escova depressiva Eu queria saber como é que é Onde é para eu não passar perto, entendeu? É, tá, eu não vou contar É um volume assim, melhor Que a gente gosta Da raiz E quem é que foi que estava ouvindo Que tirou seis costelas de vocês Para tentar ficar com... O açougueiro Foi você? Essa quadrada aqui Amada, você tirou seis costelas Sobraram quantas? Quando eu tirei, botaram outras dez Aí eu fiquei assim, parecendo Bob Esponja É, e o cabelo? É natural É natural Rosa? Nasceu rosa Nasceu rosa Mas como? Gente, mamãe É filha do boto É filha do boto Só pode, só pode Porque não tem outra explicação Não tem outra explicação Para essa menina ter nascido Com o cabelo dessa cor Então toda a história Se passa com vocês quatro? Exatamente E elas tentando te matar Conta um pouquinho Olha, a história toda Se passa dentro da fábrica Da maroca pipoca Está quase falindo Não está falida Mas está quase falindo E aí elas tentando mudar Tudo dentro da fábrica Vão matar a maroca Para ser a herdeira E ressuscitar essa fábrica de pipoca Mas aí é que elas se lascam, Bia Porque vai aparecer lá no interior A tia de quinha Que vai chegar de autazes E aí, mano Elas vão se enterrar E cadê a tia de quinha? A tia de quinha Ela não pode aparecer Porque onde eu estou A tia de quinha não está Entendeu? Ah, saquei qual é Vocês são bem parecidas Muito parecidas As pessoas confundem a gente A gente, o namorado Às vezes confunde Ai, desculpa Mano, que unha é essa? Misericórdia, mana Que que é isso? Isso aí para coçar o ouvido Não é uma delícia Mas é maravilhoso Assim, tem umas coisinhas Que a gente não pode fazer, né? É, tem coisa que... É, mas assim A gente não entra... É, mas assim Se você quiser É só passar lá na Cassara Nail Olha a Cassara Nail Cassara Nail No segundo piso do Amazonas Shopping Essa unha se chama Unha Almond Almond Cassara Nail Olha aqui, mana Pelo amor de Deus, mana Patrocínio aqui Para a Maraca Pipoca Por favor Eu posso saber um pouquinho Então da história? Vocês podem fazer Uma esquetezinha Eu vou para cá E vocês fiquem à vontade Tá bom? Apesar de eu estar assim Com muita inveja Do corpo das senhoras Mas tudo bem Mamãe vai ter o que merece Na hora certa Coitada da mamãe Estão falando de mim Filhas amadas Mamãe Mamãe A senhora tá linda Mamãe Ela parece uma rainha Uma cleópatra da selva Da cara da Brenda Diana Uma tendeça da mata O que você falou, carlicésia? Nada, mamãe Eu disse que a senhora Tá linda Sempre Aliás, ninguém pediu a opinião De vocês Aliás, Sandrovéia Tu já parasse de beber, assassina Não, eu não matei Eu não matei a piroa Matou a piroa Ficou torradinha Pra ti Quem vai Ai, minha filha Tá linda na piroa Tá bem que ela já foi Ai, graças a Deus Bom, quem quiser saber mais Vai ter que ir lá no teatro Porque a gente não fica dando Mostra grátis assim, não Pô, né Pelo amor de Deus O negócio tá caro Ficar vendendo corpo assim De graça Não dá, né, amada Só pra dar aquela O gostinho, né A mostra grátis Mas eu sei Viu, Maroca Que a companhia Escalafobética Quantos anos já? Dez anos Dez Então você deve começar Com os oito anos assim Ah, que eu comecei a fazer teatro Eu tinha uns oito anos de idade Assim, mais ou menos Mais que isso Mas dez anos de companhia Esse ano Aí a gente fez Uma programação especial Várias atividades Tá acabando o ano já, né Então a gente tem em outubro Essa é uma releitura De um espetáculo Que a gente fez em 2015 Que a gente viajou Por toda a região norte Com o prêmio da FUNAT Foi quando a gente veio aqui Sim, sim E agora a gente fez Uma releitura Totalmente diferente Um final diferente Pra quem já assistiu em Manaus Vai ver um outro final Mano, tá babado Só que eu posso te dizer Como é que é fazer comédia, meninas? Graça Fazer comédia Eu acho que é mais difícil Do que fazer drama, né Porque fazer as pessoas rirem No tempo certo É meio complicado Ainda mais o mundo Que tá cheio de desgraça Fazer rir É uma coisa muito difícil É Mas se vocês conseguem, viu É bom, né Senão a gente fica Fica na miséria Você tá pensando No teu velório, amada Tô pensando No meu velório Já mandei encomendar Um caixão de pipocas Vai ficar um escândalo Vai ser lindo Já pode ter uma pipoca rosa É, na verdade Se ela for herdeira Ela faz essa pipoca rosa Porque comigo Eu tenho uma dúvida, mãe Vai ter caixão pro teu tamanho? Ela quer dizer que você é alta, amada Não, é porque você é alta Mulheres altas É meio complicado É, deve ser Nem liga Deve ser Peraí rapidinho Quando a gente sair ali Tu vai ver só Gente, sempre um prazer recebê-las Lás Desejo sucesso Então, lembrando que o espetáculo Maroca Pipoca A estourada do norte Da companhia de atores Escalafobéticos Dias 14, 15 e 16 Certinho No espaço das Companhias Das companhias Na rua Rua Dona Libânia 300 Fica bem próximo ao Bar do Armando Ali naquela área do Ardo São Sebastião Beleza Pra quem não conhece É só chegar ali por perto E vai encontrar Sempre às 20 horas? Sempre às 20 horas Nos três dias Então eu agradeço Sucesso É um prazer Sempre recebê-los aqui Viu? Obrigada E agora eu vou de samba Ah, eu vou também Vai também Ah, a gente vai também Lá nisso aí Vitória Régia não é brincadeira Deixa aqui com essa Vai tombar Vai tombar Vai tombar Vai tombar Vai tombar Vai tombar A soberana do samba Sou eu A mãe do samba Mais querida Sou eu Vim para a região Em cada cidade Quem é rainha Eu nunca perdi A soberana do samba Sou eu A mãe do samba Mais querida Sou eu Vim para a região Vem viajar, vem viajar, o mundo da imaginação Assombra, Florena e o Tercebrão, Joete, Miguel e João Família, família também, muitas histórias que encontrar Nada, 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 a fara de rio, Deus da na ilusão Guarda, a melodia não sei explicar Com o incidional, venha, no tiquitaque do teu coração Vou amar o ancho, vou pegar a capital Ó meu amor, o bicho como eu sou eu Vou pegar na tua mão, ter um bom e ter criança E é bom sonhar, ser jogador feliz Vem vojar, a terra do lugar e fantasia Na cadeira da bateria Volta, a mulher que me ama E ver a história Eternamente Nada, a amar Com emoção e muito amor No coração, o mundo virá E vai na vida girar A terra do nosso Eu quero brincar Eu quero brincar E ver E a oportunidade Do velhinho de Israel A soberana do chava Sou eu A mãe do chava mais querida Sou eu Vitória média Eu vou estar em cidade Ele é raiva e eu nunca pegue A soberana do chava Sou eu A mãe do chava mais querida A energia foi embora porque a energia da Vitória Régia chegou Chegou Então vamos nos preparando aqui Por favor, meu retorno de vídeo Tá, gente Programa ao vivo é assim Né, vocês já estão acostumados Como que é, hein, de dia Aquela preparação E acontece alguma coisa Para a escola entrar na avenida Como que vocês conseguem controlar De repente a emoção Deixar a cabeça ali Para que tudo saia certo Na verdade, Bia A gente Nos ensaios Em toda parte A gente já vem nos preparando Para isso Nós vivemos num mundo Que pode acontecer Que geralmente A gente chega na avenida É incrível que pareça Mas para a Vitória Régia Sempre o som falha Mas essa bateria Que a alma A alma verde e rosa Segura no canto A gente não sai do tempo Não sai do tono Não sai da melodia E o coro come e lá vem A Vitória Régia Tem que respeitar Não é brincadeira Tem que respeitar Não é brincadeira Mas para se chegar A um ritmo desse É muito ensaio, né Não, Didi? É Incrível que pareça Mais uma vez Mas a Vitória Régia Ela tem uma grande vantagem Nós temos As outras Com a irmã Já vem ensaiando aí Já Desde logo depois de junho Terminou junho Já começa a gente Começa a ensaiar Com os ritmistas Mais Antigo E começamos a formar A gente tem uma bateria mirim Vai formando, formando Quando chega janeiro O formigueiro está feito 14 de janeiro A bateria formada Quando vai para o ensaio Ensaio geral Que já é chamado Passagem de som As outras estão lá E tem que respeitar Tem que respeitar mesmo E o que a gente vai Encontrar aí Para a Vitória Régia Em 2017 Qual é o enredo? Bom, o enredo deste ano Que você foi a nossa sininho Que não foi para a avenida Ainda tem a camisa ali Que está com a camisa Mas sabe o que acontece? Eu vou te dizer uma coisa Você furou Eu preciso ficar sarada Que nem ela Ela não está sarada Olha o seu corpo Ela ainda não está sarada Eu vou me ficar humilhada Na avenida Deixa que eu estou me preparando Traga aqui a camisa Olha aqui Olha a sua homenagem Aqui Olha aqui onde você Olha Vira lá para ele mostrar Mostra aqui Olha a Bia aqui Mas eu vou ser eterna sininho Agora da minha escola Você sempre foi Agora deixa eu me preparar Você ainda marujada aí também Eu estou me preparando Dá licença Aqui Uma âncora Uma âncora Já fui marinheira É? Isso Sim Olha eu estou me preparando Porque ano que vem Me aguarde Eu já estou ficando um pouquinho mais sarada Estou malhando Eu vou Eu quero ser madrinha de honra da escola A gente está me colocando Bateria Como é que fica? É eles que diz É a bateria que manda Gente Eu choro do início ao fim É só eu ouvir Eu te juro Eu começo a chorar E é uma coisa inexplicável É uma coisa inexplicável Carnaval é Eu queria até pedir a permissão de você agora Do programa Gostaria que os governantes Olhassem melhor Para o carnaval A cultura em toda geral Porque Deus nos deu esse dom Agora mesmo tinha três Duas apresentações aqui Esse dom veio para nós O dom de vocês governarem É outro É governar e nos ajudar Vocês é que estão lá Faça esse apelo Todas as escolas Todos os grupos Todas as culturas Necessita de vocês Que nós votamos em vocês Nós votamos vocês lá Para ajudar a gente Nem todo mundo Vive da cultura Vive para a cultura Eu conheço muita gente Eu sou um E muitos aqui Tudo trabalha E é difícil que não trabalhe A gente vive para a cultura Não vive da cultura É verdade Aproveitando então Vamos apresentar Nós temos aí Mestre Sally Porta Bandeira Neta Da nossa grandiosa Linda Rainha das Baianas Que é a Yasmin E o Robson É o segundo casal A Yasmin Era terceiro Já pegou a promoção Ela é muito nova A garota Ela é Uma moça linda Agora que ela está com 15 primaveras É isso? Fez 15 primaveras Um dia desse Olha a irmã dela lá Todas lindas É a mãe dela A gente chama de irmã E essas duas rainhas Essas duas bealdades Lindas Quem são? É a Adriana E aqui a Eu esqueci Eu esqueço o nome dessa galera Tainá Tainá Teve o concurso Porque o Cartier Veio aqui comigo Dizendo que estava rolando O concurso para a rainha de bateria Teve a primeira eliminatória Certo Nós estamos vendo Agora com a segunda eliminatória A data Uma data certa Legal Aí gostaríamos de vir aqui Por favor Ficaram quantas meninas? Ficaram três Três meninas A Adriana foi uma Você É uma que está aí Ficaram três A bronca vai ser alta Não quero ser jurado É a tua vista E quem está cantando hoje As vozes da Vitória Régia Por favor Bigu Gordo Leandro Nego Júnior E o Moisés aqui Que nós importamos ele Lá de Belém Olha só É o único paraense Que eu vejo Que não tem um mocotofino E esse passista Que deu um show aqui Esse é o nosso querido amigo Marcelinho É da bateria É passista Ele é polivalente Marcelinho é o camarada Que chega Nasceu no Berço do samba Nasceu em cima No repique Diz a mamãe E o Ducavaco Lá o nosso professor Maestro Mui O Mui é assim Ele fica ali por trás Fica no cantinho É o camarada mais inteligente Que tem nosso meio Aqui no mundo da música Quantas pessoas Integram a bateria Da Vitória Régia? E como é comandar Esse povo todo Hein Didi? Eu tenho uma diretoria Maravilhosa Quando chega essa parte Que eu já cheguei Então a gente tem uma diretoria Uma diretoria De dez diretores Inclusive tem um aqui Mestre Pinageta E cada um toma conta De uma ala Uma ala De instrumentos Cada um deles E nessa parte Eu fico despreocupado Cada um Sabe o que fazer Se reúne Prepara o samba Eu chego para Aperfeiçoar E quem Como é que faz Para participar Da bateria? É muito fácil Toda sexta-feira Tem ensaio de bateria Pode chegar Você que tem vontade De ser ritmista Da Verde Rosa A hora é essa Realmente nossa escola Vitória Regia Ela é uma escola de samba Muitos chegam Aprendem E vão embora Mas nós não paramos Estamos lá Ensaiando Ensinando É a verdadeira escola De samba de Manaus É a Vitória Regia É a mãe, né? Posso fazer Eu Eu sou muito feliz Em receber sempre vocês aqui Você sabe que a gente Está sempre de portas abertas É um prazer Então quando foi eleita Boa sorte A rainha Vem, volta aqui Porque daqui para o fim A gente encerra em dezembro Nossa temporada Daqui para o fim Acho que vocês podem voltar Muito mais vezes É só chamar Convite está feito Nossa produção Cartier 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 Está intimado a isso aí Gostaria de falar do enredo E eu quero dizer que Cartier deve ser aí Um ano Enredo da escola de samba Cartier É a nossa torcida aqui É verdade Eu já me mostraram Carle Gólico Lindo Não é? Eu quero carregar essa alça É tipo do caixão É tipo do caixão Inclusive Cartier Baloarte Da nossa comunicação Entra a TV Cultura Porque afinal de contas Está aí Olha Uma dica de Bia Borges TV Pública No Amazonas Praça 14 TV Cultura Com Vitória Regia E Bia Borges lá É nós Olha aí Bem lembrado O nosso enredo Esse ano A gente vem falando Da Esta parte Até da injustiça Que fazem com a cultura Então o nosso tema é Olhos vendados Mãos firmes Vitória Regia Clama Por justiça Todos nós clamamos As Coimã Se prepara A bronca vai ser alta Você sabe que Lá na hora de defender Eu estou junto Mas na hora do tapetão lá Querido Te prepara Eu quero agradecer Viu Eu vou me despedir Do meu público Que o meu tempo já está estourado Porque eu quero sambar Agora Eu deixo um beijo No coração de cada um Desejando um ótimo Fim de semana Lembrando que segunda-feira É dia de saúde E bem-estar Aqui no meio-dia Gratidão Coração Para você E até lá E agora vamos Vitória Regia No Meio de Revista O enredo O enredo É nóis Vitória Regia Vitória Regia Vitória Regia A primeira O beijo do samba Que tá E a verdadeira E o vinto E o juiz Eu posso dizer O teu ver de rosa É razão de ver Oh, luz que está linda Oh, luz que está linda Dá de paz divina Expulso o pecado e a maldade E pega a ruína da humanidade O amanhã fica O senhor da justiça é chamado O senhor machado, ele quebra as pereias Clareza e bairro, eu vou falar do seu Deus E hoje é verdade, beleza, nação Caso mesmo saber, sem decisão Tem o homem, o pilar da civilização Liber a missa, abençoa nesse chão Em nome do Pai, o índio em oração Além de Deus todos, os filhos de Tupã na terra de Santa Cruz Liber a missa, abençoa nesse chão Em nome do Pai, o índio em oração Além de Deus todos, os filhos de Tupã na terra de Santa Cruz Foram da América, fundou a graça de Deus Rezendido no imperador Defendido e encamado pelos céus Há uns tempos a cortarão O sol da liberdade já raiou Que o negro viu amanhecer Com a revolta e amor Sem a luz de samba É a letritude a lutar Direito da educação Se a letritude não adianta Vai só o que eu descer Com o amanhã Não há justiça maior Praça de Deus Praça de Deus